Olá pessoal, tudo bem? Então tem a Pet S.A. Papo com os veterinários e outros profissionais do ramo. A Pet S.A. é uma feira essencialmente comercial. Fala de networking, de um monte de coisa, conhecimento e tal. Não. Já fui algumas vezes na Pet S.A. e às vezes me pergunto por que eu fiz isso. Mas eu acho que agora pode ter uma coisa interessante. Eles têm eventos paralelos. Então, o Congresso Internacional, verifique direitinho se realmente te interessam. A Pet S.A. só interessa se você quiser fazer compras para o seu pet shop, para a sua clínica veterinária, para o seu estabelecimento do ramo pet. Temos aqui o Hospital Design. Então, para inicialmente iniciantes serem formados ou que querem criar, eles fizeram um Hospital Referência. Então, aqui, consulta felino, consulta cães, recepção, alado diferenciado, centro cirúrgico, a parte de internação, depósito, banco de sangue. Tem um banco de sangue no seu estabelecimento? Fica nisso. Tem a parte de ultrassom. Então, tem as duas entradas aqui. É para você realmente pegar essas ideias e utilizar no seu dia a dia. Aqui, tem um auditório, congresso internacional, tem a programação, programação completa, tem um PDF. Então, aqui, tem o congresso internacional, então, tem tradução para o inglês. Então, as pessoas que não falam inglês, tem como entender. Então, você verifica se... Então, pegue o seu... Tema na sua clínica, seja telecomoncologia, patologia clínica, ortopedia, dermatologia, intensivismo avançado, oftalmologia. Então, verifico o que te interessa e participe. Tem até um espaço para nós, nerds. Então, aqui, eu verifiquei só hoje, não queria muito ir para a PETSA esse ano, mas aqui, ó. Plus nerds. Projetos. Olha lá, PETcloud. Então, aqui, ó. Algumas premissões. E a apresentação no projeto, no congresso internacional. 10 mil reais em... Mentoria. Olha lá, mentoria. Dois ingressos para o ano que vem. Mentoria. Olha lá, segundo lugar e terceiro lugar aqui, ó. Então, se você tem um aplicativo, alguma coisa conectada com o web para ajudar nesse mercado, se inscreva, ó. Esse aqui foram os cinco mais bem votados. Cinco projetos. até vou descobrir o que é em breve. Ela no dia 22 de agosto. Mais conhecido como amanhã. Eu sei que essa aqui é a blind dog. Eu já vi os outros quatro, eu não tentei e não consegui saber o que é. Quem sabe ano que vem estaremos aí, né? E é isso. E se for... E tem a pet SA realmente para... A parte comercial. Em que as pessoas têm estantes e... ficam te caçando. Compra, 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 compra. Parece que eles estão tentando... Tirar esse estigma de uma... Feira de compra, 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 compra. Conectar os... Fornecedores dos veterinários com os veterinários. E a parte técnica era pequena. Parece que eles estão mudando essa... Esse pensamento. Bom, é isso. Já foi na pet SA? Deixe seus comentários aqui... Down below. Na parte de baixo aqui. Se não é inscrito, se inscreve aqui no canal. Valeu. E diga o que você achou da pet SA. As novidades para esse ano. Valeu.